Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Oi, André Massolini, vi seu vídeo sobre como superar um relacionamento, mas, e quando se tem um filho, como superar se não se pode manter a distância daquela pessoa? Gente, a gente tem que entender que superação de término, ela independe da proximidade, tá? Superar. É óbvio que existem algumas situações que podem se tornar, são situações agravantes. Então, por exemplo, há casos em que a proximidade da outra pessoa, eu manter contato com ela, ainda que eu não queira, por quê? Porque eu faço um curso junto com ela, eu faço faculdade junto com ela, eu trabalho junto com ela, eu tenho um filho com ela, então eu vou ter que manter esse contato quando eu vou pegar meu filho, quando ele vai levar o filho de volta, enfim, quando a gente precisa conversar sobre a escola, eu vou ter que manter um contato com a pessoa. Então, há situações em que este certo contato vai, inclusive, me ajudar. Ao invés de ser um agravante, algo que vai me atrapalhar nessa superação, vai me ajudar. Por quê? Porque eu começo a ver que a pessoa é infantil, eu começo a ver que a pessoa, às vezes, quer me provocar, eu começo a ver que a pessoa, tipo, tivemos toda uma história juntos, mas a pessoa me despreza, só porque a gente não deu certo. A pessoa começa a querer fazer joguinhos para querer mostrar alguém para mim, que está saindo com alguém, que está ficando com alguém para querer fazer joguinhos de ciúmes. Então, sabe, tem tantas coisas que a pessoa pode fazer, porque, assim, ó, muitas vezes nós só vamos conhecer, de fato, alguém depois que a gente termina. Então, tem casos em que, na verdade, esse contato vai fazer com que me ajude, ao invés de me atrapalhar. Vai fazer com que eu pegue ranço da pessoa. Ao invés de ficar, né, alimentando aquilo que eu vivi com ela antes, eu vou, na verdade, olhar e falar, meu Deus do céu, gente, que pessoa insuportável. Como que eu aguentei? Vai ter um monte de casos desse jeito, que se desenrola dessa maneira. Mas é óbvio, há outros casos em que esse contato, essa proximidade atrapalha. Então, se torna um agravante, um obstáculo, não que eu não vou superar, mas a superação demora um pouco mais. É o que estou passando no momento. Me casei em 2016, depois de seis anos de namoro, e logo depois disso, meu marido começou a mudar. Descobri que sempre que a gente brigava, ele procurava contato de mulheres para flertar e enviar fotos comprometedoras. Quando descobri isso, ele falou que tinha um problema psicológico chamado vício em mulher. Ai, Deus, eu estou cansado, Senhor, e ter que ler o negócio desse. Ele tem um problema psicológico chamado vício em mulheres. Ah, meu bem, me poupe, né? Ai, já pensou? Ai, eu tenho vício em homem. Ai, gente, olha, eu cheirei três homens outro dia. Ai, nossa, eu cheirei três... Ah, meu, o que é isso? Como assim, gente? Tem um problema psicológico chamado vício em mulheres. Ele falou que fazia isso há anos, desde quando namorávamos. Mas nunca desconfiei porque não morávamos juntos, e que ele tinha essa necessidade muito grande, e quando ele fazia, ficava aliviado. Bom, então, negócio seguinte. Ah, eu tenho vício em mulheres, né? Galinha agora mudou de nome. Eu tenho vício em mulheres. Bom, se eu sou uma pessoa que eu gosto de estar toda semana com uma pessoa, certo? Se é um homem que gosta de estar toda semana com uma mulher, se é uma mulher que gosta de estar cada semana com um homem, ok, não tem problema. Se você é assim, se a pessoa gosta disso, mas então você é o tipo de pessoa que não serve para a monogamia, certo? Então, por que eu vou assumir um relacionamento onde se pressupõe a monogamia se eu não me dou bem com a monogamia? Eu não vou ficar com uma pessoa só, sabe? Não dá certo. É igual o padre, né? O candidato ao sacerdócio, que ele não tem a vocação para o celibato. Ele não vai ficar sem fazer sexo. Então, não deveria nem ter entrado, né? Para ser sacerdote. Ele já sabia disso antes de entrar. Então, tem determinadas coisas que, sabe, não encaixam. Então, foi que comecei a notar que ele ficava estranho comigo e depois de uns dias voltava ao normal. Dias depois, no mês de novembro de 2017, ele disse que queria se separar. Eu estava tão magoada que nem discuti. Somente aceitei para parar aquele sofrimento. Fiquei na casa de uma tia em outra cidade. Depois de duas semanas do término, ele me liga falando que não era isso que ele queria, que queria ficar comigo, que estava disposto a mudar. Me convenci e voltei para ele. Então, decidimos ter um filho e engravidei um mês depois, em dezembro, e estava tudo bem. A mudança era visível. Mas agora, em janeiro de 2018, ele começou a ficar estranho novamente. Então, lembrei do problema psicológico que ele falou que tinha sobre o vício em mulheres, mas não quis acreditar que estava passando por aquilo de novo. Foi então que descobri que ele estava novamente mantendo conversas com outras mulheres. Discutimos, mas não nos separamos. Resolvi dar mais uma chance, porém sem confiança nenhuma, e além de tudo, passando por uma gravidez, e desde então convivemos com pequenas brigas em relação à confiança, e agora que estou grávida de sete meses, ele começou novamente a ficar estranho, frio comigo, me deixava em casa e só voltava de madrugada, dizendo estar com amigos. Não dizia mais que me amava, nem elogio. Não saía mais comigo, e a vida sexual também quase não existia. Acredito que a gravidez influenciou muito nisso. Ah, gravidez, meu anjo. A gravidez. Então, se fosse assim, não teria acontecido antes. Você não estava grávida antes. Aconteceu antes o que está acontecendo agora. Ou, aconteceu agora. É o inverso, né? Aconteceu agora o que aconteceu antes. Não tem... Para de justificar. Às vezes a gente quer ficar achando justificativas para o mau comportamento do nosso parceiro. Para de querer achar desculpas. Não. Ele é assim. Ele é galinha. E ele está ciscando fora de casa. Acredito que a gravidez influenciou muito nisso. E aí, as mais brigas foi quando ele falou novamente sobre divórcio e que dessa vez estava certo disso. Que não ia voltar atrás. Foi quando ele me deixou e estamos separados há dois dias. Estou sofrendo muito, porque além da mágoa de ser deixada grávida em um momento tão delicado, sei que meus sentimentos afetam o bebê, mas não tenho controle disso. Choro o dia inteiro, me alimento somente porque penso no meu filho, mas é a coisa mais difícil pela qual passei e, ao mesmo tempo, fico pensando nos momentos bons do relacionamento, que morreram. Então, mesmo ele me fazendo passar por isso, ainda amo ele. Na verdade, amo a pessoa que ele era antes de mudar. Bom, então, você não ama mais. Porque aquela pessoa já não existe. Agora você se deparou com o verdadeiro eu dele. Esse é ele. Que, infelizmente, já era assim, inclusive quando vocês namoravam. Só que não teve como você descobrir. Então, esse é o verdadeiro eu dele. Aquele cara por quem você se apaixonou, talvez não tenha existido. Talvez você tenha se apaixonado pela imagem que ele passou, que, infelizmente, não correspondia a quem, de fato, ele é. Outra coisa que eu aproveito esse vídeo, então, para fazer a reflexão aqui. Eles voltaram, parecia que estava mil maravilhas, resolvemos ter um filho. Gente, cuidado. Quando um casal separa, aí volta, parece que está tudo mil maravilhas. Se surge nesse mil maravilhas, surge o negócio aí de uma gravidez, não entre nessa. Deixa. Deixa passar um tempo ainda. Deixa passar um tempo. porque, olha, quando voltam, costuma-se, ai, meu Deus, que maravilha, eu vislumbro a eternidade ao lado da pessoa. Principalmente em situações que envolveram traição. Onde a pessoa está de graça com outra pessoa, e a pessoa afirma que tem um problema psicológico, chamado vício em mulheres. Não entre nessa de, então, ai, eu vou ficar grávida, vou ficar grávida, vai, não. Espera um tempo. Que, olha, dentro desse contexto, como está nesse caso aqui, a tendência é a coisa voltar a se repetir. Então, não engravida, não faz isso, não. Porque depois você vai se arrepender. Minha família me julga. Quando falo isso, eles dizem, como posso estar chorando se ele me fez mal? Que eu deveria estar com ódio dele, e não chorando. Mas é inevitável, é triste, e eu vou chorar porque isso é normal. A tristeza é inevitável. Minha querida, é, é a tal história. Sim, é natural. Então, é natural esse processo, é natural a tristeza, é natural o choro, né? Sua família fala isso porque eles querem que você se recupere rápido. Então, não falam por maldade. E falam também por desconhecer todos os processos psicológicos que acontecem. Então, não é por maldade que a família acaba falando determinadas coisas, é por desconhecimento mesmo. Então, é normal esse processo, é normal o choro, não é? Só tome cuidado para não se entregar a isso. Ou, se tornar a vítima. Porque é muito fácil a gente se tornar a vítima e iniciar, portanto, o processo de vitimização. E quando a gente inicia o processo de vitimização, vai ser difícil a gente sair da tristeza. Por quê? Porque para eu me vitimizar, eu preciso estar triste, eu preciso estar sofrendo. Então, eu me alimento da tristeza para manter a vitimização. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Certo? Aí, o e-mail termina. Então, esse processo de superação, ele é gradual, ele é, né, é um processo. E a velocidade desse processo vai depender de muitas variáveis. Por isso que cada caso é um caso. As expectativas que eu criava, entende? O entendimento que eu tenho. Por exemplo, minha querida, você não conseguiu entender que ele é galinha. Você realmente acredita que, coitadinho, ele tem um problema psicológico. Então, por isso que eu digo, o processo de superação depende de N variáveis. Se você tivesse entendido que ele é galinha, ao invés de você ficar com dó porque o coitadinho tem problema psicológico de vício em mulheres, talvez, né, você nem tivesse engravidado. Talvez você nem tivesse dado uma outra chance. Se você tivesse entendido que ele é galinha e que ele vai ser um biscateiro. inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera, não vai ao ar no YouTube. Tem também os meus livros, as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto